Clique.com. Internet de qualidade apenas um clique de você. Ligue 3642-1158, saiba qual pacote que mais cabe no seu bolso e a instalação é totalmente grátis. Não perde tempo. 3642-1158. Ligue 3642-1158, saiba qual pacote que mais cabe no seu bolso e a instalação. Mas enquanto eu estou procurando por aqui, dando mais uma verificada para ver se ele já deixou alguma coisa, você fica aí com a nossa abertura do programa e já já eu volto para falar muito mais para você. É, né? Vai que ele passou mais cedo, gasolina está caro, tem que adiantar as entregas e quem sabe, né? Será? Opa! Ih, acho que eu encontrei alguma coisa. Ai, não! É cocô! Pessoas e não pessoas, voltei aqui, não encontrei nada, chocolate nenhum, coelhinho não passou ainda. Estou aqui só esperando. E você que está em casa, já recebeu muito chocolate? Que bom, cara! Divida aí comigo. Não recebeu ainda não? Então espera mais um pouquinho que a Páscoa ainda é no domingo. É, enquanto a gente não chega lá e ainda está na sexta-feira, né? Dia 3 de abril ainda, ainda chegando lá. Lógico, a gente vai continuar o programa porque se você não ganhou chocolate, você pelo menos se diverte aqui no nosso programa. Isso aí! E eu estou esperando aí, se quiser mandar, ainda está em tempo. Quer saber como é que você manda para mim alguma coisa? Então acha meu endereço no meu Facebook. É facebook.com barra Antoniane Rodrigues. E também você pode entrar em contato com a gente pelo facebook.com barra Latino News. É isso aí, você faz o seu contato, vê aí o meu endereço para mandar meu chocolate e tal e tudo mais. Estou esperando aí o seu contato agora. E para começar o nosso programa de hoje, vamos para uma frase do dia. E lógico, como a gente está no tema de Páscoa, não podia ser diferente. Vamos falar sobre Páscoa na frase do dia. Feliz Páscoa é a Páscoa, renovação, tempo de esquecer as mágoas e libertar o coração. Olha aí, é a Páscoa, renovação, tempo de esquecer as mágoas e liberar o coração. Já fez isso? Já esqueceu as mágoas? Já liberou o seu coração? Não, ainda não, cara. Então o que você está esperando? Só o ovinho de Páscoa? Faz isso não, tá? É sério, libera teu coração. Faz como você faz no Natal. Ah, e hoje tem comentário sobre a Isa, justamente sobre Páscoa e um paralelo que só a Isa mesmo para fazer esse paralelo. E eu concordo, gênero, número e grau. Daqui a pouco tem a Isa para vocês. Mas continuando as nossas comemorações pascoais, você que está aí se preparando para ver aquela paixão de Cristo do colégio, do vizinho da sua casa, ou então aquela paixão de Cristo da comunidade da sua igreja, ou então aquela paixão de Cristo da sua cidade mesmo, ou se você tem mais dinheiro, está mais bombado ou bombada e vai assistir a paixão de Cristo lá de Fazenda Nova, lá de Nova Jerusalém, ótimo. Se você vai assistir outra paixão de Cristo aí, bem mais longe, ótimo também. Pois é, dá aquela escova no cabelo, para ficar no meio daquela multidão que está correndo para lá e para cá, para acompanhar as cenas, né? É isso aí. Ou então, aquelas meninas que vão, por exemplo, lá para Nova Jerusalém, só para ver o ator da Globo tirar a roupa, ficar só de cueca na cruz e gritar gostoso, e esquecer de lá da história, que ele está fazendo o papel de Jesus, que Jesus movendo a cruz para todo mundo e tal. Mas não, quem está ali é o ator da Globo, que você tem a oportunidade de ver, que vai gritar gostoso, lindo, tesouro, bonito, gostoso. Porque tem muita gente que vai só para isso, tá? Mas, enquanto isso, a gente não está aqui para isso, e você vai ver agora um pouquinho de como os coelhinhos da Páscoa fazem os seus ovos. Olha aí! Oi, lindos e garçadinhos! Tchau! 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 Vamos mostrar pra você agora como é produzido o chocolate que você, aí em casa, aqui no Brasil, recebe dos coelhinhos da Páscoa. É, roda aí. Tá sem dinheiro? Tá sem dinheiro? Tá, tá quebrado esse ano. Não tem como comprar aquele ovo de Páscoa caro, aquele chocolate de qualidade, aquela coisa fina e delicada que só as grandes lojas têm. Ah, meu querido, ah, minha querida, muito fácil. É só você comprar este ovo, este lançamento da Cacau Show. E aí, gostou? Muita gente vai ganhar desse chocolate esse ano. Ou então, você pode ganhar uma caixa com os melhores, com os melhores, os mais tops de linha dos chocolates e ovos de Páscoa, das maiores marcas de chocolates brasileiras e internacionais. Olha aí, laca, confete, sonho de valsa, Cacau Show, diamante negro, bis, ferreto rocher, kinder ovo, kinder ovo que é um clássico, né? Um kinder ovo que é uma delícia também, chocolate com muito leite. E o Kit Kat, que é internacional aí, muito gostoso também, que você pode levar pra casa nesse kit maravilhoso e que seu dente vai adorar, né? Então, junto com um ovo de Páscoa desse, você também vai poder dar um vale dentadura. É uma notícia extraordinária. Todos este ano vão comer ovos na Páscoa. É, mas ninguém falou que era de chocolate, né? Tá aí? É isso aí. Estas foram algumas notícias da Páscoa do nosso Orbita Geek. E agora, vamos pra mais um videozinho e a gente já já volta com muito mais. É aquela música, cara. Porque é que você sabe, nosso programa não tem intervalo comercial, tem intervalo musical. E no nosso intervalo musical, você vai voltar a ser criança, vai voltar pro jardinzinho, emprego, escolar, e você vai cantar o Coelhinho da Páscoa junto conosco. Roda aí. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim, um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa que cor eles têm, azul, amarelo, vermelho também. Vamos lá, voltando. Você conhece os coelhos mais famosos do mundo? Os coelhos? É, não conhece não, não sabe de todos? Ah, lembra só de alguns? Então você vai saber de todos agora. O primeiro coelho mais famoso do mundo é o Pernalonga. O Pernalonga, o famoso coelho da Warner Bros, foi criado em 1940. Pelo cartunista e diretor Tex Averick. Averick, eu acho que é o nome dele. A primeira aparição oficial do Pernalonga foi chamada de Big Bunny. No original, em inglês, aconteceu em 27 de julho de 1940. Em a White, tem um monte de nome em inglês que todo mundo sabe que eu pronuncio muito mal. Parece que é já de propósito. Em a White Heide. No episódio, o Pernalonga diz pela primeira vez a frase que se tornou clássica. O que é a velhinho? É isso aí. Esse é o coelho mais famoso do mundo. O Top One. O segundo coelho mais famoso do mundo é o Peter Rabbit, que surgiu em 28 de julho de 1866. O bicho é velho, viu? O Pernalonga foi em 1940. O Peter Rabbit foi de 1866. Beatrix Potter tornou-se a escritora e ilustradora de livros infantis depois de Peter, seus coelhinhos de estimação na infância. Inspirou a criação do famoso personagem Peter Rabbit. É, eu já vi esse Peter Rabbit. É um desenho bem fofinho que passava muito na TV Cultura. Agora o cara é velho. 28 de julho de 1866. Já deve ter feito estágio para coelhinho da Pásco e tudo. Coelhinhas da Playboy. Esse é o terceiro lugar dos mais famosos coelhos do mundo. As coelhinhas da Playboy estão em terceiro lugar, perdendo apenas para o Peter Rabbit e para o Pernalonga. O quarto lugar de coelho mais famoso do mundo ficou para o coelho da Duracell. Aquele que passou no comercial das pilhinhas que não acabam nunca. Mentira, você bota e elas parecem até que tenham a mesma vida útil de todos eles. É, por isso que eu aconselho. Pilhas recarregadas. É, até a Duracell patrocinar a gente. E as pilhas recarregáveis, na minha concepção, são as melhores. É, mas ele está em quarto lugar. O coelho da Duracell. O sexto lugar é para o coelho branco. Coelho branco, ah, você diz, ah, mas a maioria dos coelhos que passam nos desenhos animados nos filmes e tal são brancos. É, tudo bem. Só que esse coelho branco é o coelho do livro da Alice. Alice no País das Maravilhas. O livro é publicado por Charles Lutton Dunstan, sei lá como é o nome desse cara, foi de 1855. É mais velho do que o Peter Rabbit. O do Peter Rabbit foi em 1866. Né, 1866. E o coelho branco da Alice é de 1855. Olha aí. Mais velho do que o Peter Rabbit e menos famoso. Ele é o sexto lugar. O Peter Rabbit ainda está em segundo, cara. Poxa. Olha aí. O, 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 o sétimo é um coelho brasileiro. Olha aí. O coelho brasileiro é o sétimo mais famoso do mundo. Que é o coelho Sansão. Que pra você que não sabe é o coelho da Mônica. Aquele coelho que ela roda, roda, roda e desce o cacete no Cebolinha. O coelho Sansão foi criado em 1963. E apareceu pela primeira vez na tira de número 18 do Cebolinha. No jornal Folha de São Paulo. Olha aí. Ele apareceu especialmente para dar porrada no Cebolinha e na Folha de São Paulo. Numa tirinha. A tirinha de número 18. Se você quiser procurar aí, fica à vontade. O oitavo coelho mais famoso é o coelho Tambor. É o coelho do filme Bambi. Produzido pela Disney em 1942. É o oitavo coelho mais famoso do mundo. Eu não me lembrava de que nem o nome dele era Tambor. E muito menos eu me lembrava que no filme Bambi tinha um coelho. O nono coelho é o coelho do Ursinho Poo. O coelho do Poo. É o personagem da turma do Ursinho Poo. É conhecido simplesmente como Coelho. É? Coelho? Eu pensava que era o Abel o nome dele. Mas tudo bem. É conhecido como Coelho. E não tem a data que ele foi criado. Mas ele é um dos personagens do Ursinho Poo. Eu não gosto muito daquele desenho não. Acho o Ursinho Poo meio... sei lá. Não sei. Ele é estranho. Ele às vezes me dá medo. E o décimo coelho mais famoso é o coelho que representa essa data comemorativa que estamos comemorando hoje. Que é a Páscoa. É... Coelhinho da Páscoa. O mito do Coelho da Páscoa foi criado na Alemanha. Lá o animal sempre foi um símbolo de fertilidade. Junto aos ovos que simbolizam o renascimento. Olha aí. Você que não sabia de onde veio o símbolo do Coelho da Páscoa, agora sabe. E o porquê dos ovos também. Os ovos simbolizam o renascimento e o coelho a fertilidade. Porque você já sabe, né? Coelho faz uma coisinha bem rápida e quando é daqui a pouco tem um monte de coelhinhos. Chegaram os velhinhos da Páscoa. E eles gostam de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, pular, pular. Chegaram os velhinhos da Páscoa. E eles gostam de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, pular, pular. E de pulinho em pulinho os velhinhos vão levando os ovinhos. Que bonito esses velhinhos. E de pulinho em pulinho os velhinhos vão chamando os amiguinhos pra pular também. Pra você que é geek, pra você que é nerd, pra você que também não é, mas que às vezes ainda se interessa um pouquinho por isso, pra você que é pai ou mãe, que tem filhos, ou pra você que simplesmente não tá fazendo nada e quer ver alguma coisa, e vai ver uma dica aqui de ovo de páscoa para os geeks e nerds e aqueles que se interessam um pouquinho, não se consideram nem geek nem nerd, mas que se interessam por essa área. Vamos começar agora com uma lista dos ovos de páscoa mais geeks e mais nerds de todos os tempos. E de 2015, claro, porque ano que vem a gente faz isso de novo pra 2016. O primeiro é o ovo de páscoa de Transformers, a linha Transformers, que além de vir com a caneca, com o Bubble Bee ou então com Optimus Prime, vem com um chaveiro muito, muito, muito irado de metal dos Autobots. Olha aí, quer pra você? Quer? Então vai correndo comprar porque já tá acabando. O outro ovo de páscoa muito massa é pra aquele pessoal que ama videogame, que além de tudo vem com uma miniatura de metal do personagem principal de quê? Do God of War, o jogo que manda muito bem. Cara, que jogo massa, muito massa. Tudo bem que eu só joguei o primeiro até agora, a primeira versão, mas é porque eu também não sou uma pessoa muito ligada a games, eu sou ligado mais a filme, a desenho animado, a séries, mas quem gosta aí de game, o God of War é muito bom mesmo, e se comprar esse ovo de páscoa vai levar ainda estas miniaturas de metal. Outra é um livro que eu amo, cara, é que virou uma das atrações da Cacau Show como o ovo. É o Pequeno Príncipe, que você compra o ovo e ainda ganha a raposa de pelúcia. Também temos os clássicos da ficção científica, que são os ovos da série Star Wars. Tá aí pra vir o próximo filme e você já pode assistir o filme com as canecas que vem junto com os ovos da coleção Star Wars. Ou vem dos Stormtroopers ou a caneca com a cara do Darth Vader. E se você é fã de desenho animado e de séries como eu, você conhece a Hora da Aventura, né? O Flynn e o... O Flynn e o... Não, cara, eu não sei o nome. O Jake e o Flynn, que são agora ovos de páscoa e que vem com as miniaturas dos dois. O Jake e o Flynn. Olha aí, legal, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Conheço muita gente que é fã da Hora da Aventura. Eu, o Anderson Lima, também é super fã da Hora da Aventura. Para as meninas, tem aquelas zoiudas daquelas bonecas que são chamadas de Bratz. Você pode comprar aí o ovo de páscoa e ainda ganhar uma miniaturinha das Bratz. Aquelas bonecas do oilhão, assim, tá? Meio metida Barbie. E também tem aqueles dois personagens maravilhosos do desenho, da animação, da Pixar Animation, que é os monstros S.A., o Sully e o... Esqueci o nome do outro, né? Os dois principais dos monstros S.A. estão aí pra vocês como brinde nos ovos de páscoa dos monstros S.A., claro. Que são duas canecas com os dois personagens e ainda dois chaveiros. Claro, né? Você vai ter que comprar separadamente, porque não vê os dois num ovo só, né? Você compra um de cada personagem e aí leva pra você. Com aquela desculpa de que você vai dar pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu afilhado, pra qualquer coisa. Mas mentira, você tá querendo é pra você. Eu sei disso. Também tem os ovos de páscoa do Bob Esponja e do Patrick Estrela. Quase que não sai. Bob Esponja e o Patrick Estrela, que vem com dois bonequinhos que esguicham a água. Muito legal. É pra você, principalmente, como eu disse, comprar pro seu filho e tal. Mas pra você mesmo brincar, que eu sei disso. Se você é menina e gosta de clássicos da Disney, você vai curtir também os ovos de páscoa com as canecas de brinde da Pequena Sereia. Olha aí. E que a cauda da Ariel vira a asa da caneca. Muito legal. Muito legal mesmo. Outra para as meninas de plantão e que gostam da Disney também, são os ovos de páscoa das princesas Disney. Que vem com a miniatura da sua princesa preferida. No caso, o que você tá vendo aí é a da Cinderela. Você também que gosta muito das Teenager Turtles, que é as tartarugas ninjas, você pode levar pra casa o ovo de páscoa que vem aí com as canecas do personagem que você vai escolher levar pra casa. Se você quiser levar quatro ovos de páscoa, você vai levar os quatro personagens com cada um com a caneca diferente e já ter aí a sua coleção. Eu queria todos os quatro, tá? Se você quisesse me dar, ótimo. Também tem os ovos de páscoa da Mulher Maravilha e do Superman, que eu queria tanto um, cara. Fui comprar e não tinha mais lá na Cacau Show, que é o do Superman. Mas não tem mais, cara. Infelizmente, infelizmente não tem mais. Mas tudo bem. Fica pro próximo ano. Aí tinha os ovos de páscoa do Superman e da Mulher Maravilha. E corre pra ir comprar o seu. Tá chegando. Hoje é sexta-feira. Páscoa já é domingo. Se você quer um pra você, corre. Se você quer um pra seu filho, pra, como eu disse, pra qualquer outra pessoa pra presentear, corre também porque vai acabar, tá? Também tem os ovos de páscoa daquele carinha de cabeça vermelha, de corpo azul e que não deixa ninguém em paz, que é o Pica-Pau. Aí, corre que vai vir um canecão também. Muito legal. Também, se você é menina, você também vai preferir o da Winx. As fadinhas da Winx ganharam uns ovos de páscoa que vêm com as miniaturas. E pra completar, dele, do Spider-Man. São os ovos de páscoa mais geeks do mundo. Quer dizer, de 2015. Quem sabe daqui pra 2016 apareçam outros personagens e a indústria comecem a produzir ovos de páscoa com esses mesmos personagens também. Por enquanto, 2015 está com estas novidades para nós, geeks, nerds, crianças, adultos, idosos e tudo mais. Vamos continuando o nosso programa que ainda tem muita coisa e agora é hora dela, da minha querida amiga Isa. E eu vou botar pra vocês escutarem aqui o comentário da Isa muito pertinente, tá? Sabe o que eu tava pensando hoje? As semelhanças entre a Páscoa e o Natal. Tipo, se você pensar bem, são duas festas que são em homenagem à mesma pessoa, no caso Jesus Cristo. E que as pessoas comemoram, na verdade, pelos motivos mais errados possíveis. Tipo, ao invés das pessoas comemorarem pelo real significado, que é o amor, a gratidão, a renovação, a transformação. As garotas, as garotas, as pessoas comemoram pelos motivos mais capitalistas possíveis. No caso, a troca de presentes no Natal e a compra de ovos de Páscoa na Páscoa, ao invés de comemorarem pelo motivo correto. Eu tava pensando nisso ontem quando eu fui comprar o doce, no caso o chocolate, da minha amiga doce, a minha amiga doce lá do trabalho. E tipo, lá na fila tá os ovos de Páscoa caríssimos, por sinal, né? E tinha a mãe e a criança, elas estavam escolhendo os ovos. Daí tinha um ovo que tava quebrado. Aí a menina falou assim, a mãe, eu não quero esse, não, eu quero um ovo inteiro. Eu fiquei pensando, poxa, velho, ela vai comer o ovo inteiro? Tipo, o ovo vai inteiro pra barriga dela? Então, assim, tá na cara que a mãe não passou pra essa criança, não ensinou essa criança o verdadeiro significado da situação. Então, assim, que todos nós, na verdade, possamos refletir a respeito do real significado. Que não é só a compra de presentes, que a gente aproveita e adapta pra nos reunirmos com as nossas famílias, estreitar esses laços familiares, aproveitar e distribuir amor, porque o real significado é esse. Ao invés de a gente se apegar a coisas tão supérfluas, como o ovo de Páscoa. Enfim, contudo, eu também não vou ser hipócrita, né? Amo o chocolate, quem quiser mandar pra mim, ó, senta-se à vontade. Pô, Nione, tô esperando o chocolate seu, viu? Saia não. Ah, tá. Ah, tá. Essa cobrança no final foi ótima, tá, Isa? Muito obrigado. Você vai receber um chocolate sim, meio batom. Te amo, Isa. Muito obrigado pela participação. E agora você vai ficar com o finalzinho do nosso programa, que é o quê? É o verdadeiro significado da Páscoa. Como a Isa disse, a gente tem que olhar não só pela parte do chocolate, do presente que você vai ganhar, tanto a Páscoa como o Natal, mas sim pelo verdadeiro significado que ela tem. Então, vamos terminar o programa de hoje com um super vídeo ensinando esse verdadeiro significado da Páscoa. Um vídeo também muito fofo, que eu tenho certeza que eu, a Isa e você que tá aí vai entender, vai gostar e se Deus quiser vai praticar. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau. Até segunda que eu tô de volta. Você conhece a história da Páscoa? Não, Deus já precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Aí, eu lembro Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dEle, porque Ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Quando os céus recomenda pra um monte de gente. Ele transformou água em vinho. Jesus falava que Ele era o caminho pra todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dEle. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi na praia de usar lei. Lá, Ele preparou uma janta bem especial pros amigos dEle. Jesus pegou a comida e agradeceu o Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, Ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros. Igual Ele amou a gente. Depois do jantar, Ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda, 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 acorda. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando Ele tava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele. Fizeram um dodói nele. Machucaram ele. Eles vinham com um chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam. Sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E Ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus tava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. Deus não bem chorava no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem bravo. Pra ninguém ser lá. Mas até agora se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. E Ele até solou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, três amigos de Jesus foram andando na gruta. Mas estavam tristes. Porque eles tinham ouvido. Mas parece ser um anjo bem legal que falou assim. Eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui. Porque Ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus. A fenda é o que era dessa. Essa é a história da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus. E entregou seu filho Jesus. E criou a gente. E a nossa. Ele ama a mamãe. Ele ama o papai. Ele ama o destino. Ele ama todo mundo. Ele prometeu. E um dia Ele vai voltar.